Graças a Deus. Ano passado, há exatamente um ano atrás, no dia 2 de abril, eu tive o teste positivo da Covid-19, em que fui tomado de uma certa surpresa e susto até, porque era logo no começo da pandemia. Para quem não se lembra, iniciou-se o lockdown em Goiás, no ano passado, no final de março. E logo no segundo dia de abril, exatamente um ano atrás, eu fui diagnosticado positivamente com a Covid-19. Inicialmente, eu apresentei sintomas leves, com dores no corpo, aparentemente uma gripe, com dores, febre e um pouco de tosse. Os primeiros dias foram esses os sintomas, que foi se agravando com o passar do dia, porque eles dizem que mais ou menos por volta do décimo dia é o pico da carga viral. E por volta do décimo dia, eu comecei a sentir um pouco de falta de ar. Fui até o Hospital Santa Helena, aqui em Goiânia, onde fui muito bem atendido, até por ser o começo da pandemia, tinham muitos leitos, muitos médicos disponíveis. E lá eu fiz a tomografia do pulmão e foi constatado que eu estava com pneumonia por conta da Covid-19. E estava com 30% do pulmão comprometido. Os médicos passaram os antibióticos, os remédios, me mandaram para casa e pediu para que eu ficasse monitorando a doença, para que verificassem que não havia mais alterações na minha respiração. Felizmente, os medicamentos, os antibióticos fizeram esse e ao final desse processo, eu consegui ficar livre da Covid-19. Como eu disse, aqui na PRF em Goiânia, eu, juntamente com outro colega que estava trabalhando comigo, fomos os primeiros a ser contaminados. E até iniciou-se os protocolos de isolamento dentro da instituição com a gente, que foram praticamente os primeiros casos dentro da instituição no Brasil. O Fábio, teve algum dia nessa sua jornada e frente a frente com a Covid-19 que você considera que foi o pior? Sim, com certeza. Quando eu comecei a sentir a falta de ar, mais ou menos ali pelo oitavo, nono dia, e que as notícias eram muito voltadas para isso, que falando que você sentisse falta de ar, procurasse uma unidade de saúde, eu procurei imediatamente, chegando lá, como disse, foi muito bem atendido. Na hora que o médico veio com o diagnóstico, falando que eu estava com 30% do pulmão comprometido, na minha mente já veio, vou ficar internado. E essa é a última coisa que eu queria naquele momento, era ficar internado. E quando ele falou que me passaria os antibióticos e que eu faria o tratamento em casa, para mim foi um alívio aquilo, apesar da preocupação. Ainda se conhecia muito pouco da doença naquele momento. E a gente percebe que hoje ainda existem muitas dúvidas, como, por exemplo, recontaminação, formas de tratamento. Então, foi novo para mim, foi novo para a instituição, foi novo até para a área de saúde. Mas, assim, graças a Deus, eu atribuo muito isso a Deus, a gente conseguiu um tratamento que deu certo para mim naquele momento, já que já havia um comprometimento do pulmão. O médico falou que, a partir de 50% de comprometimento do pulmão, eu deveria, a condição já seria internação. Infelizmente, não alcançou esse 50%. Houve uma regressão do comprometimento do pulmão com o passar dos dias. Mas essa questão de você ficar isolado, eu moro sozinho, então eu fiquei isolado completamente. E, assim, uma coisa que foi muito legal, perceber você ser abraçado pelas pessoas. Amigos, colegas de trabalho, parentes. Todo dia tinha uma pessoa que mandava uma refeição na porta da minha casa. Eu tenho que lembrar aqui, lógico, mãe, né? Minha mãe sempre cuidando de mim. O meu colega de serviço, Tiago Queiroz, inspetor Tiago Queiroz, que, assim, é um colega que eu trabalhei há muitos anos atrás, já tinha muitos anos que eu não via todo dia ele fazer questão de mandar um almoço, ou uma janta na porta da minha casa. Isso, assim, a gente percebe a importância que você tem para as pessoas, o quanto é importante você ter amigos nessa vida. Então, assim, foi um momento muito difícil para mim, pelo isolamento, por ser muito inicial. Como eu disse, os protocolos nacionais de Covid começaram em março, do ano passado final, do mês de março para o fim. E no dia 2 de abril eu já estava diagnosticado positivamente. Então, era tudo muito novo. E assim, você ficava, de certa forma, até assustado com se você estava fazendo o tratamento de forma certa, se aquele teria resultado ou não. Que bom que você não precisou ficar internado, entubado. Eu estou passando por uma situação complicada com o meu pai, não pela Covid, mas por um acidente. Ele já está há 30 dias no hospital de urgências. E quando a gente passa por uma situação como essa, de intubação, de UTI, cirurgia, e faz isso e faz aquilo, a gente pensa mesmo nessa palavra que eu comecei aqui falando com você, que é renovação. A gente começa a enxergar as coisas com outro valor. Isso aconteceu com você também? Às vezes, uma vida tão corrida, você fala, opa, eu tenho que desacelerar um pouco, me apegar um pouco mais a Deus, me aproximar um pouco mais da minha família. Mudou alguma coisa mesmo nesse sentido de renovação na sua vida? Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pela vida. Eu sempre gostei muito de viver. E quando você passa por um negócio daquele, que você vê tantas pessoas indo, e você cogita a hipótese que isso aconteça com você, você sai ileso daquilo, porque eu considero que eu saí ileso, apesar de ter pego uma pneumonia, eu, um mês, dois meses depois, eu estava bem. Então, assim, você passa, sim, e dá mais valor à vida. Você percebe quão é importante você falar, eu te amo, eu te amo para as pessoas que você ama, o quão é importante você ter as pessoas que você ama perto de você, você cuidar das pessoas, você ter sempre aquela chance de agradecer a Deus por aquela vida. Hoje, a gente percebe que a situação hoje está muito mais complicada. Como eu disse no começo, eu poderia, se eu tivesse que internar, eu poderia escolher o leito que eu ia escolher no hospital, que eu ficaria internado em Goiânia naquela época. Hoje, a gente sabe que já não está mais assim. Então, hoje, trazendo para mim a realidade profissional, a gente tem que... A gente sempre fala nessas operações, igual agora nós estamos no meio da Operação Semana Santa. Quando a pessoa toma consciência que ao pegar a direção de um veículo automotor, ela tem que obedecer as normas de segurança, tem que obedecer a legislação de trânsito, tem que andar dentro do limite de velocidade da via, tem que tomar todos os cuidados. Para que não aconteça o acidente, ela tem que pensar que ela não está só cuidando da sua vida. Ela está deixando um leito hospitalar disponível para quem está, vai precisar da COVID, que a gente sabe que hoje está muito escasso. Então, evitando um acidente de trânsito, você está evitando que duas, três, quatro, cinco pessoas ocupem um leito hospitalar. E ele fique livre para o tratamento da COVID, que hoje é um problema mundial. Então, a gente tem que pensar como um todo, não só na contaminação. A gente tem que pensar nas prevenções, a gente tem que pensar nas formas de liberar os leitos hospitalares para as demais pessoas que estão precisando naquele momento por conta da COVID-19. Então, assim, é muito gratificante você passar por isso e ter a chance de hoje estar ajudando outras pessoas. Na minha família, alguns já tiveram. Felizmente, ainda, e espero não perder ninguém próximo, mas a gente vê que é uma realidade que vai se aproximando cada vez mais da gente. Não é o caso de ser pessimista, as pessoas têm que ter consciência de tudo aquilo que tem que fazer para evitar, mas também saber que a vida existe, a gente tem que aproveitar cada momento como se fosse o último que pode ser o último.